Dando continuidade ao nosso evento, vamos às apresentações dos grupos folclóricos. Quem abre a nossa noite é o grupo Fulô do Sertão do Ceará. A Terra da Luz se destaca e atrai pessoas nos quatro cantos do mundo. O grupo para folclórico Fulô do Sertão, de Senador Pompeu, região Sertão Central do Estado, vem desde 2006, através de seus projetos, popularizando a cultura, desenvolvendo o trabalho artístico e é o que conseguimos em nossa atividade diária com a formação dos jovens, o trabalho de ajuda coletiva e a disciplina. Para obtermos o resultado que satisfaça, desenvolvemos em cada um o necessário e em todos os cidadãos, o redescobrir de sua identidade em seu valor como brasileiro e isso ninguém se apodera. Onde estiverem, serão sempre reconhecidos por valorizarem a cultura popular do seu povo e sentirão orgulho de ser evolução. Com o encanto de ritmos e a riqueza das danças populares, o grupo para folclórico Fulô do Sertão apresenta o espetáculo Ceará de lá para cá, valorizando a cultura e a beleza do nosso Estado. As danças que aqui apresentarão tem polícias indígena, africana e europeia. Quero apresentar um show mistificado, ressaltando aqui o balanço dos janganeiros, na batida dos cacetes do madeiro pau, na delicadeza das rendeiras, na risada do chote, na alegria da quadrilha junina e nas zumbicadas do corpo. Afinal, o Ceará é assim, de lá para cá e de cá para lá. Com vocês, o Lodos Sertão. Vamos dançar a quadrilha, vamos dançar São João. Ai, que saudade que eu sinto, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Nas jantes de São João, nas jantes de São João. Essa impressão Eu vou ter que gravar E pegar a sua mão 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 O currô do seu currô E pegar a sua mão Chegou a hora com vocês Já sou a conversa em moção O bom sertão é pura tradição E pegar a sua mão Pegar a sua mão A minha salvação é tão bonito Na glória dessa você já tentado Vai, a glória dessa você já tentado Vai, a glória dessa você já tentado E pegar a sua mão Pegar a sua mão Pegar a sua mão É hora de ter certeza que mudou Com a sua família que já matou Eu quero de mim a flor Eu quero de mim a flor Eu quero de mim a flor O que é que eu quero de mim a flor O bom serão Eu quero de mim a flor O bom sonho O bom serão Vamos dançar short de Minas Gerais. 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 Vamos levar esses cansarinhos para o Serramagem. Nosso próximo número será o Corpo de Praia e esse é o Corpo do Sercão. Corpo do Sercão 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 O que é isso? 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 O que é isso?